O Cidades e Soluções foi conferir de perto as atrações da maior feira de energia solar já realizada no Brasil. São Paulo atraiu gente de várias partes do país e do mundo. Teve chinês, alemão, nigeriano, todos interessados nas novidades tecnológicas dessa fonte de energia que é a que mais cresce no planeta. Nós temos aqui participação de empresas de potes inglesas, americanas, canadenses, italianas, chinesas, que estão aqui trazendo os produtos deles para o mercado que ainda é virgem nosso. Virgem, mas promissor. Sem grandes incentivos, a energia solar responde hoje por 20 megawatts de capacidade instalada, o que seria suficiente para abastecer 10 mil domicílios. São 140 mil metros quadrados de placas fotovoltaicas espalhadas por aí. Ainda é pouco, mas precisa ver a animação de quem responde pelas empresas do setor por aqui. Para você ter uma ideia, André, a nossa expectativa esse ano é de um crescimento da ordem de 300% para micro e mini geração. Sendo que a tecnologia solar fotovoltaica, ela representa de 90 a 95% de todos os sistemas de micro e mini geração do país. Por que é tão caro ainda? E qual é o kit básico que conseguiria abastecer em uma área sob intensa insolação uma família de quatro pessoas? Bom, a energia solar já não é mais tão cara assim. Vou explicar por quê, André. Duas coisas. Primeiro, nos últimos 10 anos, ela teve uma redução de custo da ordem de 70% a 80% no mundo, graças ao parque chinês, a produção na China. Segundo, que a conta de energia elétrica no Brasil cresceu ano passado 17% na média nacional, esse ano já mais de 30% na média nacional. Significa que agora a energia solar se tornou competitiva na maioria das distribuidoras do Brasil. Ou seja, produzir energia no seu telhado é mais barato do que comprar da distribuidora. Quanto tempo para amortizar esse investimento inicial? De 6 a 12 anos, dependendo da região do Brasil, do nível de radiação e de quanto custa a energia elétrica naquele local. Sendo que os sistemas, eles têm uma vida útil de 25 anos com garantia de fabricante. Ou seja, você paga em 6 e depois usufrui 19 anos de eletricidade quase de graça. Bom, a gente encontrou nessa parte da feira, nesse estande, um equipamento que o governo federal pretende usar para reduzir o estrago causado pela hidrelétrica de Balbina. Alagou-se uma imensa área de floresta amazônica para a construção de uma hidrelétrica que produz muito pouca energia. Qual seria a solução? O projeto é colocar flutuadores, olha só, como esses daqui, que dêem suporte a placas fotovoltaicas. A gente pode levantar um pouquinho essa placa? A gente está vendo aqui o kit, como deve ser em Balbina, se esse projeto, de fato, sair do papel. Está em fase adiantada. Então, tem os flutuadores, olha só. Eles dão suporte a uma área que vai ser coberta com placas fotovoltaicas, como a gente está vendo aqui. Os flutuadores, que deverão ser instalados na hidrelétrica de Balbina, já servem de base para placas solares em reservatórios na Inglaterra e no Japão. Um dos estandes mais importantes da feira é de uma empresa chinesa que a gente teve o prazer de conhecer quando esteve naquele país no ano passado. Se lembra dela? Viajamos até Baodin, a 158 quilômetros de Pequim, para conhecer a fábrica dessas placas fotovoltaicas, a maior do mundo. Onde até as fachadas dos prédios são cobertas com placas solares. Um complexo tecnológico e industrial com cinco fábricas, 29 mil funcionários e lucro de mais de 2 bilhões de dólares apenas no ano passado. Em 2013, todas as placas solares vendidas aqui gerariam 4,2 gigawatts de energia. O suficiente para abastecer uma cidade com 7 milhões de habitantes. Para os chineses, o som não é a energia do futuro. É um negócio que já dá lucro no presente. Esta fábrica acompanhou a evolução de um mercado que cresceu mais de 100 vezes na última década. 40% de todas as placas fotovoltaicas produzidas aqui são vendidas na própria China. E o mercado internacional não fica atrás. As placas chinesas são exportadas para 40 países e bem mais baratas que as da concorrência. Segundo o diretor da fábrica, só nos últimos três anos, os preços caíram mais de 50%. Quem está à frente aqui do stand da Indy Solar, que é uma empresa chinesa, é um austríaco. O que fala muito bem em português é o Marcos. Expectativa dessa que é uma das maiores empresas de energia solar do mundo no Brasil. Qual é? Chegou a hora para esse mercado realmente decolar. Acho que é essa a mensagem. A gente está vendo vários movimentos muito importantes porque a gente vê os leilões de energia solar. Já houve um leilão no ano passado, haverá mais dois esse ano. E tem um outro movimento ainda não tão visível, mas com grandes promessas, que é aquilo que a gente chama de geração distribuída. Eu boto um sistema solar na sua casa, na sua empresa, no seu comércio, para você virar um autoprodutor. Qual é o espaço, a presença de vocês no mercado brasileiro hoje? Olha, eu acho que posso dizer que hoje em dia a Indy é o número um no mercado brasileiro. A gente tem mais de 250 projetos com painéis Indy no Brasil inteiro, do norte ao sul, basicamente. São 23 mega de potência instalada. Isso vai lhe fornecer energia para mais de mil residências, basicamente. E tem de tudo. Tem estádio solar, como Maracanã, Aranapenambuco, tem instalações comerciais e muitas pequenas também. O mercado brasileiro já poderia ser muito maior, mas a gente ainda tem um sério de desafios. O mercado brasileiro já poderia ser muito maior, mas a gente ainda tem um sério de desafios.